Boa tarde, minha linda! Deu a doida na tia Beth. Olha quanta coisa nessa cabeça. A cabeça está cheia de enfeites. Cheia de coisas. Meu Deus! Por que estamos aprendendo? Cheio e vazio. Vamos deixar vazia essa cabeça aqui? Espera aí. Sem coisas. Ufa! Ufa! Fica vendo o vídeo que a tia Beth fez para você. Olha! Dois saquinhos. Cheio de feijão. E o outro? Está vazio. Olha! Ele está vazio. A tia Beth vai pôr a mão. Está vendo? Vazio. Sem nada. E o outro está cheio. Sabonete líquido. Nossa, a gente está usando bastante. Para lavar bastante as mãozinhas, né? Olha lá. Um litro está cheio. E o outro está vazio. Ó. Cheio. E o outro está vazio. Está vazio. Caixas. Duas caixas. Vamos ver? O que será que tem dentro delas? Uma caixa está vazia. E a outra caixa? Como será que está? Vamos ver? Cheia. Olha! Cheia de brinquedos. Brinquedos. Que legal! Então, uma caixa está cheia de brinquedos. E a outra caixa está vazia. Ó. Não tem nada. Está vazia. Então, para a atividade de hoje, a tia Bete gostaria de dois recipientes. Um, vamos encher com bolinhas de algodão. Se tiver aí em casa. Se não tiver, pode encher com outra coisa. Olha! Bastante bolinhas na caixa. Está enchendo, enchendo. Está enchendo. Olha lá. Ficou cheia. Então, essa caixa está cheia. E esta caixa ficou vazia. Muito bem! Cheia e vazia. E para a atividade de hoje, a tia Bete quer ver você fazendo uma brincadeira com a ajuda de alguém aí da sua casa. Se possível, com bolinhas de algodão. Se não tiver bolinhas de algodão, pode ser qualquer outro tipo de bolinha. Então, a tia Bete quer ver um recipiente, uma caixa cheia de bolinhas, igual a tia Bete fez lá no vídeo. E uma caixa vazia, sem bolinhas, sem nada. Está bom? Um beijo e até a próxima aula, minha linda! Tchau! Tchau! Tchau.